TUC Chips Fala galera do TUC Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje teremos o comparativo entre o Moto G10 vs o Galaxy A10s Bom, vamos começar pela tela No Moto G10 a gente tem uma tela IPS de 6.5 polegadas com proporção 20x9, resolução HD Plus 720x1600 pixels e uma densidade de 270 pixels por polegada Já o Galaxy A10s tem uma tela IPS de 6.2 polegadas com proporção 19.5x9, resolução HD Plus 720x1520 pixels e uma densidade de 271 pixels por polegada Agora no hard, o Moto G10 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 460 com 4 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 142 mil pontos no Antutu Benchmark Já o Galaxy A10s tem um processador da MediaTek, o Helio P22 com 2 ou 3 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento interno e atinge até 75 mil pontos no Antutu Benchmark Bom, no quesito hard, o Moto G10 está melhor pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no Antutu Benchmark Ele também conta com mais memória RAM e mais armazenamento interno do que o Galaxy A10s Agora em câmera, o Moto G10 tem uma câmera principal de 48 megapixels uma lente grande angular de 8 megapixels uma lente macro de 2 megapixels uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 8 megapixels Já o Galaxy A10s tem uma câmera principal de 3 megapixels uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 8 megapixels Bom, no quesito câmera, o Moto G10 está melhor pois ele tem mais variedade de lente que isso vai te garantir uma maior mobilidade na hora de tirar uma foto Agora em suas outras especificações o Moto G10 tem 5.000 mAh de bateria USB tipo C e o alto-volante na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.0 e NFC Já o Galaxy A10s tem 4.000 mAh de bateria micro USB e o alto-volante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 4.2 Bom, no quesito conectividade o Moto G10 está melhor pois apesar dele contar com NFC ele tem um Bluetooth mais atualizado e ele também tem uma entrada para carregamento mais atualizada que é o USB tipo C Em bateria ele acaba ganhando também pois ele tem 1.000 mAh a mais que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa Bom, esse foi o comparativo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo